Vamos lá meu jovem padawan, se ligue só, segunda etapa do Venom Network Beleza? Já mostrou pra você a primeira, agora estamos na segunda Lembrando, uma coisa importante, vou estar mostrando pra vocês as dúvidas das pessoas do canal Comentaram aqui no vídeo, então fica até falando do vídeo, comentaram sobre algumas dúvidas E eu vou estar respondendo, também vou estar enviando os tokens da Venom, lá da Exchange, pra minha carteira Se você tiver alguma dúvida, você vai sancionar todas as suas dúvidas aqui e agora Vamos lá galera, é o seguinte, eu vou fazer, certo? Mas primeiro, vamos estar aqui fazendo aqui, dando introdução, tá bom? Lembrando que a Venom tem a sua própria blockchain, então falta 9 dias pra terminar essa etapa aqui, a segunda etapa Lembrando, no final aqui, no final, beleza? No final, a gente vai estar aclamando as nossas recompensas, tá bom? Então, vamos lá, aqui nós temos aqueles manterão, manterão, certo? A primeira Que é isso aqui, ó, vendo stake, pra quem quiser colocar em stake, beleza? Essa aqui é a swap, vai ganhar quantidade de pontos e tal, como eu já falei pra vocês antes Liquidez, e aqui nós temos venda de NFT, se você conseguir vender NFT, ganhava 140 pontos, beleza? E aqui adicionaram foram duas fases, nessa segunda etapa, adicionaram duas fases Que é essa aqui, ó, MIT, o NFT, e aqui você faz a sugestão de NFT, a sugestão de MIT, alguma coisa assim, certo? Aqui você vai vir aqui, ó, aperta aqui, beleza? Aí tu vai ser redirecionado pra essa página Vai conectar a sua wallet Deixa eu conectar minha carteira aqui, ó Conecta wallet, conecta aqui, ó, Vino, wallet Lembrando, você tem que ter a Venom, é claro, né? A Venom wallet na sua, na seu, no seu navegador, beleza? Aperta aqui, mint, a taxa é baixíssima demais, galera A taxa, ó, aperta aqui, vai abrir a carteira A taxa é muito baixa, ó, você vai pagar aqui 0,3 É, 0,3 Venom, beleza? Eu não tenho agora, mas eu vou enviar pra vocês, pra vocês agora verem Como é que faz essa situação de enviar Venom Da exchange pra, pra carteira E a galera é o seguinte, ó 2 reais e 66 Vendo hoje atualmente Isso aqui tá em real, viu? Isso aqui tá em real Já que a taxa lá do NFT, ó A taxa do que você vai poder me tá 0,50 centavos Beleza? 0,50 Pronto, aí depois disso Você fez essa mintagem, certo? Aí depois que você fez essa mintagem Tem essa outra aqui Que eu não sei ainda como fazer Se você sabe, coloca nos comentários aqui Que eu quero saber também, certo? Como fazer Essa missãozinha aqui Porque até agora Estou na dúvida Você vai clicar aqui, ó Meetings, Suggests E aí vai abrir uma abazinha Uma abazinha Pronto, o Avast vai tá detectando Você vai ter que tirar o Avast temporariamente Pronto, tá aqui, tá abrindo aqui, não sei o que lá Tá, blockchain historic Tá fazendo o login Beleza? E aí O que eles falam é o seguinte Certo? O que eu entendi é pra você Mintar uma NFT aqui Agora Que diabos aonde Vou mintar esse NFT? Deixa eu ver Não aparece nenhum botão de claim Certo? Tá vendo aqui? Nenhum botão de claim Sei lá que diabos Vou mintar aonde esse NFT Eu não entendi essa missão Certo? Quem entende Por favor, coloca aqui nos comentários Que eu quero saber Beleza? Mas o seguinte, ó Vendo aqui na parte aqui Tem um vídeo Certo? Tem um vídeo aqui Ó Tem um vídeo que eu achei no YouTube O cara fazendo todo esse teste Net Isso mesmo Todo esse teste net Até a nova missão que eu falei pra vocês Agora que eu não sei fazer Beleza? Agora é o seguinte, ó Vou deixar esse vídeo aí nos comentários Tá bom? Você dá uma olhada Ó Tá aqui, ó O vídeo bem rapidinho Lembrando que ele tá em... Tira aqui, ó Lembrando que ele tá em... Em... Acho que velocidade 2 Certo? Então tá muito rápido Mas você presta atenção Você baixa a velocidade Beleza? Ó Ele faz aqui, ó A swap Como você pode ver, ó A swap Deixa eu botar aqui na... Qualidade maior Pelo amor de Deus Que essa qualidade tá uma porcaria Voltando pra cá Ó Você pode ver, ó Ele faz a swap, né? Certinho O par Tudo bonitinho Aí depois ele faz a liquidez Ali, ó Liquidez Adiciona a liquidez Adiciona a quantidade boa Pronto Aí, ó Ele faz as confirmações Beleza? Esse vídeo é bem legal Bem legal Muito, muito legal Vou deixar pra vocês nos comentários Beleza? Aí, ó Ele faz a venda do NFT Que é a próxima missão Aí você faz Só você dar o lance Certo? Só você dar o lance Nem precisa vender Pronto Aqui ele metade A metade, ó Ó A metade muito fácil Faz duas confirmações Na wallet E espera Beleza? Aí depois disso Vem esse mint, galera Seguinte, ó Nesse mint aqui, ó Que diabo que eu não sei Deixa eu botar aqui Essa de cá Bota a velocidade menor Pronto Nesse mint aqui, ó Ó aqui ele vai Aí ele vai Bota aqui, ó Ele aperta cá em cima Tá ligado? Acá em cima E aí é o seguinte Depois que ele apertar cá em cima Aparece esse botão aqui, ó Aí ele Clica nessa imagem aqui Numa imagem dessa Qualquer imagem Aparece aqui, ó Mint Suggest Tá vendo? Aí ele clicou Pra aparecer aqui Selecionar a imagem Aí ele vem aqui Escreve um título E aperta aqui Que diacho aconteceu aqui? Eu não sei Ele apertou em alguma Merda de imagem aqui Por aqui Que não apareceu nada comigo Bom Eu vou tentar depois Se eu conseguir Eu falo pra vocês Certo? Eu não entendi Esse site aqui não Mas Vou lá tentando Vou deixar esse vídeo Pra vocês Dar uma olhada também Tá bom? Quem quiser fazer Esse passo a passo E agora Respondendo as dúvidas Vamos lá Respondendo as dúvidas Aqui, ó A primeira dúvida Certo? Foi um cara Que colocou Lá Esse cara Fala aqui Deu o seguinte Não sei se dá pra você ver Mas vou tentar aproximar Pra vocês verem Certo? Aqui, ó No airdrop Vendo Aí eu Eu publiquei esse vídeo Ontem Tá bom? O cara aqui, ó Fiz o estágio 1 Mas não ganhei nada Lembrando Uma coisa importante Isso aqui, galera Isso aqui, ó Cadê? Isso aqui são etapas Você faz um Hoje, amanhã Você faz outro Aí daqui Terminar esse tempo Aqui, ó Tem que terminar esse tempo Você faz outro Até você Até você Aparece aqui, ó Clean Se você tiver uma boa quantidade De pontos Você vai ganhar Uma boa quantidade De tokens Beleza? Aqui, ó Até iniciar A parte de claim Aí você vai lá E clama Beleza? Pronto Respondida a pergunta Agora a próxima pergunta Interessante Foi essa aqui, ó Voltando pra cá Esse cara aqui, ó Acho que tá aqui embaixo Esse cara aqui perguntou, ó Minha dúvida é o seguinte Como mandar os tokens Pra carteira Veno? Pronto Eu vou estar respondendo Pra vocês agora Digamos que tá na KuCoin E aí não faço Não faço ideia De como faço Mandar esses tokens Tal, 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 tal Beleza? E aí é o seguinte É... Acontece Que se você enviar os tokens Na pré-rede Ethereum É chato Porque a taxa Vai ficar muito alta O que é que você vai fazer? Você vai vir na OKEx Na KuCoin Não funciona Certo? Na KuCoin Não funciona Porque o contrato Da Veno Network O contrato é muito estranho Muito estranho Começa com zero Aí tem dois pontos Aí tem um bocado de merda Eu não sei como é que é Mas o contrato da Veno Na KuCoin Não funciona Não sei o que aconteceu Aí o que eu fiz? Eu transferi os meus fundos Em Polygon mesmo É mais barato Ou TRX Sei lá Que você quiser Transferiu alguns fundos Pra cá Pra OKEx E da OKEx Apertei levantamento Levantamento Ah, desculpa E da OKEx Transformei Veno Fiz o trader Só vai funcionando Por trader Beleza? Na OKEx Veno Você não vai conseguir Converter aqui Você vai vir aqui Só em trader E aí você Converte Certo? Em USDT Só tem a moeda USDT Pra você converter Também E aí depois que você Converteu em Veno Certo? Você vai vir aqui Coloquei pra vocês verem Deixa eu ver se vai funcionar A primeira vez que eu vou fazer agora A primeira vez Você vem aqui Carteira Ó Veno Eu tenho 10 tokens Já Veno Certo? Dá uns 5 dólares 5 dólares e pouco A taxa vai ser aqui Beleza? É 0,12 Aí eu aperto o seguinte Eu acho que vai ser Essa mesmo Rede Veno, né? Tá tudo na rede Na carteira da Veno Network Aqui, ó É Tudo certinho MyNet Pronto Vou depositar pra ver se vai Se não for Vou perder uns 5 dólares Deixa eu ver se vai aqui Tá, ele fala do alto risco Aperta seguinte Tá, uma rede venda Não sei o que Aí nós temos o código de confirmação Vou pegar o código de confirmação E já volto Então, meu jovem Padawan Seguinte só Tá aqui, ó 10 tokens Caiu na minha carteira Beleza? Os 10 tokens Que eu mandei, ó Tá, lembrando Eu só tentei Na OKEx Na KuCoin Não funcionou Porque o contrato Lembrando o contrato Não Era muito Era Ele não identificava o contrato Certo? Na OKEx Na Gate.io Eu não Não testei E na Max Max Também não testei Beleza? Pronto Mas caiu aqui Vou fazer Vou fazer aqui, ó Esse Mint Logo daqui NFT Tá bom? Vou tá Abrindo aqui E vou tá Mintando NFT Aqui, ó Aperto aqui Mint Vou pagar Só uma taxinha Básica Você tem 109 dias Pra fazer Isso aqui, ó Assim, bota o password Aqui, ó Tem que colocar a senha Prontito Já matei Vai vir novamente A confirmação Aqui Na minha wallet Beleza? Pronto Tá aqui o profile Beleza? É... Deixa eu apertar aqui Profile O que é que vai acontecer Ah, isso aqui é meu portfólio Ah, essa plataforma aqui É uma plataforma Venturi Venturi Ah, tá aqui Meu NFT Beleza? Pronto É... Já matei aqui Automaticamente Como você pode ver, ó Você não ganha pontos Não tem como você identificar Quantos pontos você tem Beleza? Então Esses pontos São contabilizados Pela plataforma Pela blockchain Tá bom? É... Depois eu vou tentar Tentando fazer isso aqui Que eu falei pra vocês O suggest Certo? É... Eu vou fazer Esse aqui NFT Liquidez Isso aqui é pra você fazer Aqui, swap Certo? Eu vou fazer um swapzinho Aqui, ó Lembrando que você vai ter que fazer swap Adicionar liquidez também E tudo mais Beleza? É... Depois em si Eu vou estar fazendo stake Também Eu vou começar a participar Pra depois vocês não falarem Assim Ah, Leo Você não participou Você só mostrou Você não ganhou Aí vai... Pode ser Chegar uma hora Certo? Que vai pedir Pra eu participar Senão vai ter como mostrar Pra vocês Mas eu posso vir aqui, ó Vou fazer um swap Vou botar em dólar Vou botar em dólar Vou botar um dólar aqui Pronto Vai dar isso aqui Aí eu vou fazer um swapzinha Só a interaçãozinha, galera Vai dar um token Quase dois tokens Aperta aqui Deixa eu ver as taxas As taxas são baixas É, a taxa aqui, ó Em um dólar Fica Zero ponto trinta e nove Deixa eu botar assim Aumenta a taxa Aqui Vou botar dois dólares Não, fica a mesma taxa Mas eu vou botar só um dólar só Pronto Aqui Confirma Aí você faz a swap também Certo? Volta Fica trocando Tá bom? Mas Lembrando É... Faça de vez em quando Certo? Não precisa fazer Fazer todo dia, não É bom que você sempre interage Nessa plataforma Deixa eu ver se tá aqui, ó Abre aqui Amerta Mask Não apareceu ainda Mas depois aparece Tomara que apareça, né? Porque isso aqui é... Eu botei cinco dólares Aí eu vim aqui, ó Tem como adicionar liquidez Se eu quiser Ah, agora foi Deixa eu ver Pronto Tá aqui um dólar Oito tokens Pronto Aí eu tenho que adicionar liquidez Ah não Acho que é aqui mesmo Não, é cá Liquidez Adicionar liquidez aqui, ó Deixa eu ver quanto é Pra adicionar liquidez É, tem que fazer um swap Desse aqui, ó É, fazer um... Trazer pra cá Fazer um swap Da Venom Pra W Venom Beleza? Pra mim ter Adicionar liquidez lá É Ou se não É isso mesmo Eu tenho que fazer um... Transformar em W Venom Certo? Pra depois fazer a liquidez É isso mesmo Então é isso aí Depois eu faço isso aí Certo? Mas Só pra vocês entenderem Aí Beleza? Tem aqui a parada de Farms Expuso Beleza? Vocês podem estar utilizando Se vocês quiserem Eu vou estar utilizando Vou botar um aqui Vou deixar a minha na Farm É melhor Pronto Então galera É isso aí Que eu tenho que mostrar pra vocês Certo? Esse vídeo já ficou grande Pra caramba Lembrando Coisa importante Faça as interações Tem aqui stake A stake Multiplica muito Certo? Essa quantidade de você ganhar pontos Lembrando As blockchains Certo? Que vão catabilizar seus pontos Galera É isso aí Que eu tenho que passar pra vocês O link Da nossa comunidade Eu vou deixar onde? Nos comentários Tá bom? Então Seguinte Pra você Que quer realmente Ganhar dinheiro Com airdrop Farm Stake Ou qualquer outro tipo Ganhar do zero Se você não tem nada Pra investir em criptomoeda Cara Quer ganhar dinheiro Com esse mercado Recomendo você fazer Aqui Entrar nessa comunidade Faz esse curso Certo? Onde você vai Conseguir aí Oportunidades Únicas Pra você ganhar dinheiro Com criptomoeda Com airdrop Beleza? Então já deixa o like Se inscreva no canal E entra na comunidade Que é bastante importante Que você entre Na nossa comunidade Pronto Ah Lembrando Quando é que tem a minha carteira Aqui ó E a minha carteira Esse aqui ficou a verde Tá ligado? Esse aqui ficou verde Então show de bola Então galera É isso aí Tamo junto Lembrem Entra na nossa comunidade Pra se realmente ganhar dinheiro E É nóis